Fala aí galera do canal Aquarius Pacheco, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, como vocês podem ver, estamos aqui na Rodonel. Indo para a loja Red Dragon Guarulhos. Galera, é uma viagem, saindo do grande ABC. É uma viagem, isso culpa do nosso amigo aí, aquarista aí, Thiago Prado. Eu assisti o vídeo dele, muito bacana por sinal, parabéns Thiago Prado. E ele filmou, filmou em detalhe justamente o peixe que eu estou querendo galera. Por isso que eu estou fazendo essa viagem, porque por onde a gente mora, não estou encontrando né. Nem na feira de Santo André eu não encontrei. Que é o Geofargos galera. Estamos indo em busca do Geofargos. Vamos que vamos. Então é isso aí galera. Vamos dar uma pausa aqui no vídeo aqui, para não ficar muito longo. E quando chegar lá a gente vai mostrar um pouquinho da loja para vocês. Beleza? Desde já pessoal, já deixa aquele like, inscreva-se no canal se você não é inscrito. É isso aí galera, aqui em São Paulo completamente perdido, entre aspas né. Que eu estou confiando aqui no Google Maps. Estamos na rodovia... Que rodovia é essa? Que rodovia é essa, não são? É Ayrton Senna. Ayrton Senna, sei lá. Eu filmo. Alfonso, Alfonso, Alfonso. Olha só o tamanho, filma ela. Nossa, quase que já montei para lá. Olha o barulho, esse reto. Retro silenciando duas faixas da direita e pegue a saída em direção ao centro de convenções do Hotel Meliote. E aí galera, acabamos de chegar, Red Dragon. Agora vamos estacionar e vamos conhecer essa loja, beleza? Vem comigo. Chegamos. O negócio agora é colocar a máscara né, que estamos em época, você que está assistindo esse vídeo aí daqui a tantos anos, a nossa máscara temos que usar, porque estamos em 2020, está tendo aí uma pandemia aí do coronavírus, covid-19, então tem que entrar na loja sim, mascarado, dá a impressão que a gente vai assaltar a loja. Não é não Cameraman? É. Coloca a sua máscara aí também e vamos que vamos. O que ficou? Vamos entrar na loja, vamos conhecer, eu vou mostrar um pouco de cada coisa que encontramos aqui de legal, de interessante, um pouco de cada peixe aqui e a loja tem um visual bonito, viu? Bacana a loja. Logo na entrada, logo na entrada, um bonito lago, ciclidos. A bateria de aquários, realmente é grande. Olha só, olha só, olha só, olha o tamanho desse, desse rapaz, deu um branco no nome até, um grande peixe... foi lá, foi lá, foi lá, foi lá, foi lá, foi lá, foi lá. Música 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 Olha que rochas bonitas, olha aí, olha aí Música Olha que bacana, olha essas raízes que show Música 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 Música